Não, gente, tipo, uma cobertura não é melhor lá? Você sabe que eu vou deixar sem votos. Uma nova cobertura é melhor. Onde ele quer cobertura? Aquela lá que tem... Uma cobertura. Aquela lá que tem cobertura. Acerto. Trolei. Trolei. Tô com medo da Kali. Não atravessa o negócio do cast, não? Não. Cama ruim, não atravessa nem a parada do cast. Tu és atravessado. É. Eu acho que atravessa, velho. O bicho arromba um... Travessa não, velho. Travessa não. Pode crer. Teve o Gleise e o Gleise, mas não atravessa não. Ele tá só um track, o Gleise atravessando. Oi? Você falou que o Gleise atravessava... Até que eu consigo deixar isso em cima. Agora eu... Não, não. Não, não. Nada mais atravessa. Puta que eu faço aqui, ó. Meu Deus. Só os explosivos que atravessam. Caralho, explosivos atravessam. É. Explosivo. É. 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 Cláudia Você acha que eu vou aí colocar a outra, que biriI? Ci sá! É. Tem muita gente aqui. É townifen, aqui. Tá vendo por trás. ства-0 Não. É. Ele vai subir a escada aqui,irdrick. Tem dois aqui. Um vai subir a escada e o outro ali na ponta. É. eu acho que o e aí e aí e aí e eu acho que qualquer um que é isso aí Matheus pode A gente vai te proteger. Claro que vai. Mas você quer? Se quiser eu já coloco. Vai lá então. Agora foi. Ah, levei daí. Olha o montanho ali. Caraca velho, os Largis quebram a janela sem nem fazer barulho agora. Ele tá dentro? Ah, não, não, não. Eu vou abrir aqui. Pô, eu tive que ter gastado no montanha. Ah, eu não sei, mas... Tem gente aqui, hein? Acho que é do meu lado aqui. Deixei, deixei. Ah, tomei. Lá da... Ele caiu o banheiro. Essa tweet é muito ruim, velho. Não! A montanha não! Filho, fora de cá. Ele se derrubou. Ele foi coisar, velho. Ele foi recarregada. Ele foi recarregada para pegar ela sem que ia acabar com a bala. Tá, mas e o que que isso influenciou no fato do cara ter me pego enquanto eu tava mirando nela? Porque demorou mais pra você atirar nela. E se eu tivesse batata tudo e tivesse que carregar sem a bala no cano? Ah tá, e é melhor você recarregar e batata tudo com as balas no cano. Coloquei o peito inteiro no cano. Caralho velho, tô sem mira nesse porro, exige customizar ele aqui, nesse joguinho. Felipe tá falando. Hum, eu trolando o Felipe, mais que todo mundo, tomando o culinho. Aquela Twitch é ruim, né? Tá, pô, pô, pô. Felipe, eu gosto dele, errou tudo. Eu que sou bonzão, Matheus. Errou tudo e caiu na thread. Esse escudo é melhor do outro lado, né? Alguém reforça a faça. Tamo lá. Eu reforço a faça. Não. Ninguém tem. Se fodeu, Matheus. Caio, coloca uma trapa aqui, né? Depois eu escuto. Ou... Caralho. Tira da onde? É porque senão a gente só fica com a porta aqui pra passar lá, mano. Ai... Então, mas pra que que você quer mais que a porra? Valeu. Sua ideia não é que eu entendi. Tem a porra de uma porta. Do lado. Pegue esses dados pra passar lá, mano. Não. Porque aqui você não precisa dar a cara pra aquilo ali. Pra passar lá. Aguenta aí, Matheus. Segura essa xereca. Cê tá sambando demais. Defisito aqui, hein? Sério? Cê vai lá com ele? Porra. Acho que eu vou. Caraca aqui, mano. Ah não, mano. Porra do cara de bonezinho vermelho. Traz bicho. É o filho... E eu que tomo, mano. Nossa, bati muito forte na minha perna, mano. Caralho. Tá aqui na salinha redonda. Sala do sofá redonda. Fecha a porta. Não, não. Eu tô nessa linha. Eu tô passando o drone ainda. Deixa eu ficar olhando o drone. Deixa eu ficar olhando o drone. Coloca no corredor aí. Quer dizer, eu não posso ficar olhando. Pode. Não, não. Sem você tá olhando. Espera. Deixa eu tirar. É... Mas e aí, bota aqui. Porque tem que pegar a janela ali. Nossa! Vai, deixa aí. Deixa aí o drone. Deixa aí o drone. Deixa aí o drone. Me pegaram da... Daí, ô... O... Daí mesmo que cê tá olhando. E o cara tá correndo pelo mapa e ela só. Então... Ó, tá que tem aqui um carregador. Dois leis. Mata não. Segura, vem um segundo. Da cara não, da cara não. Vai marcar não, vai matar. Ele acha que tem também. Ele acha que tem também. Não! Quebrou o drone, drone. O cara vai se matar. Entendeu, velho? Cola aí. Olha... Meu Deus! Esse guia é pudim, mano. É ninho do céu. Ele podia ter matado muito fácil ela. Ó, ele tem muito fácil ela. O meu está achando que é cold. Além de não mirar o bicho em desclaterra por perto daí. Calho, velho. Bora, bora lá de novo. Boa né, perdoou esse peixe. É o ponto decisivo aí vim Ninguém quer ser responsável pela derrota, então todo mundo voltou em aberto Se a gente for à cozinha, se a gente for barra azul e barra do sol por cima Se o Matheus matar, a gente ganha Trolou Trolou hein Matheus, Trolou Tô matando os dois que é mais aí Quero, quero o dobro Vou tacar a câmera igual ele lá Agora tem que ter ligação hein E pra escada também Só o Kepka que tem explosivos Ai cara que merda, fiz isso também Pela é uma ligação Eu deixei essa foto velho Putz Fudeu Tem um cara que não é essa janela Beleza Como assim jogou granada aleatória pelo mapa e me acertou Ele tá dentro ou ele jogou de fora? Jogou de fora, jogou de nitrópole aleatório Aí estourou do outro lado da parede de concreto e me matou Matheus, se tu quiser, olha o drone pra cima Ah, é Porra na morra Tô olhando aqui Olha, ele bota na cara Bota na cara Quebrou o drone Tá dentro? Acho que tá Caralho velho, ele tá me matando Mas não é preciso Oh não, não, não Beleza Mata essa porta Essa daqui Ou a outra lá Ele tá lá da final Ele me matou aí Eu tava lá, eu tava entrando no corredorzinho das malas Tem câmera Tem câmera no bombear, se ele entrar a gente vê Tem meu cap que ele também se ele quebrar o aviso Ele tá no bombear, pode me dar na porta do bombear Aquela lá Aquela lá? É, essa daí Eu acho que ele vai passar e cair no campo Tu assistiu, Lilio Vai escudir, ele vai escudir no cap Tu assistiu, Lilio Assisti Uma hora tu tá do meu lado da outra Onde eu joguei a C4, velho Quando eu vi o Alex caído, eu fui lá Não, vou marcar aqui O último nota ainda se eu não 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 Claro, uai Foi, foi, de propósito Falei pro bicho matar, ele viu que tava faltando um Matou seis, agora Falei pro bicho Impediu meu capelo pra ele Tu foi muito rápido, velho Pra lá Eu juro, eu inclusive nem olhei na hora da explosão Eu joguei as C4, olhei pro meu lado e explodiu Aí tu explodiu Falei a C4 Agora tá com o gore verso Falei a C4 Falei a C4 Matheus agora, hein Matheus? Fala que alguém pegou biribinha agora Eu não peguei não Os bichos trocou tudo O Caleb tem biribinha Mas ele pegou C4 Mas seu personagem tem biribinha Olha isso pra ele Caralho, não consegui pegar nenhum drone Se alguém achar um drone, não quebra não Me avisa que vai ficar Meu Deus do céu É pra eu entrar 3 caras de uma vez É pra eu entrar 3 caras de uma vez É E o cara tá aqui pra comer nós dois Porque o Caleb tá de sacanagem Ah beleza, é o Felipe que mata Caralho, eu tô atirando... Ah não, eu vou pegar o Kill Não velho, eu vou gravar essa Todo mundo tem que ver isso velho O Caleb é muito burro O Caleb é muito burro velho Eu tô ali